OM NAMO BHAGHAVATE VASUDEVAYA Muito bem. Agora vamos para a nossa parte de TAMBULA SEVANA de uma forma um pouco mais organizada. Vamos lá. Slide. Espera aí. Deu pau aqui na máquina. Deixa eu ligar de novo. Agora. Compartilhar a tela. Agora sim. Agora eu acho que vocês estão vendo. Certo? Tá. Então, tem um óleo que é um óleo famoso dentro do Ayurveda que é o Murrivena que tem o TAMBULA dentro dessa formulação. Mas de uma forma prática a gente não vai conseguir comprar na internet TAMBULA para assim tipo a folha. Tem até um site lá da Índia que eu cheguei a ver mas vocês não vão conseguir importar que é dali para o Brasil. Era tipo um busca pé. Então, quais são os dois produtos que a gente vai se relacionar muito é esse TAMBULA LEHIA ou esse TAMBULA RASAIAN que ali já são medicamentos ayurvédicos. Não são exatamente o que você vai machucar. E até onde eu já assim vi eu nunca vi isso para vender no mercado no sentido industrializado. Eu sempre vi isso como uma coisa artesanal. O que torna ele algo bastante difícil para a gente ter como um instrumento ayurvédico no Brasil. A não ser que você volte da Índia cheio de folha na tua mala e etc. A gente vai ter que precisar adaptar aquilo para o nosso contexto. Ok? Porque se vocês encontrarem alguma forma industrializada beleza. os industrializados que vão existir são esses em formato de medicamento. Deixa eu seguir aqui. Então, em termos de DINACHARIÁ vamos lá para o material que eu separei aqui do TAMBULA. AYURVÉDIC TAMBULA SEVANA Compartilhando tela aqui. Esse foi um dos papers que eu achei bem bons. Achei ele bem escrito achei ele não enrolativo esse por si só. Se falando de paper ayurvédico já é um bom assim elogio. ele coloca que TAMBULA SEVANA não é a mesma coisa que você fazer o que hoje em dia faz. Tem uma crise dentro do ayurveda contemporâneo que é o quanto que o TAMBULA ou PAN mais específico é cancerígeno pela quantidade de tabaco que vão acrescentando ali. E aqui ele coloca no TCHARAK no SUSHRUTA no ASHTANGA SANGRAR no BAVA PRACASH e esse daqui eu não sei qual é o NIDAN aqui. Quem considera quais ervas parte do TAMBULA? Aqui o LAVANGA a gente conhece que é o CRAVO o JATIPALA é o a noz-moscada e o SUKSHMAELA vai ser uma forma específica de CARDAMON ok? então esses esses componentes eles vão ter diferença se você vai pegar a folha do TAMBULA enquanto algo mais acho que vocês estão ouvindo a obra né? deixa eu teoricamente a obra era pra parar e cinco mas o portão segue ali agora eu acho que vai ficar melhor pra vocês a folha se ela está ressecada ou se a folha ela está recente ela já vai ter efeitos diferentes a ressecada ela vai ficar mais picante e adstringente a a nova vai estar mais doce entre aspas ok? e mais adstringente menos picante ok? se a folha do Betel é colhida de uma determinada região de Bengala ou se ela é de outras regiões isso também vai ter variações então cuidado que você às vezes foi na Índia e comeu um tipo de TAMBULA isso não quer dizer que o outro um outro lugar da Índia não vai ter um TAMBULA com uma com um tom com uma característica diferente ok? aqui ele faz a descrição de cada uma das ervas que ele citou em cima e aqui ele coloca o TAMBULA como amargo adstringente ele não coloca exatamente como picante coloca aquilo que diminui capa melhora o sabor ROTCHANA tira o mau hálito tem uma faz a pessoa estar mais desperta menos sonolenta ajuda a evitar cáries melhora a sensação de leveza ou de porosidade da língua tira um excesso de salivação e melhora processos da garganta ok? aí aqui tem uma discussão do quanto aquilo tem um efeito de longo prazo de fazer com que as pessoas não tenham tanto câncer e etc método de preparação da da versão ayurvédica de támbola ok? porque a versão pan não é necessariamente às vezes eles vão botar muito mais tabaco ali pra ficar mais entorpecente e menos exatamente digestivo ok? esse essa folha que a gente viu no outro slide deve ser meio que lambuzada com um pouco de coisas ácidas e um outro tipo de erva a gente viu nos vídeos o cara passando umas pinceladas né? aquilo ali tem um um formato que ele vai deixando a coisa ficando mais grudento também e esses ingredientes eles podem ser mais pra uma função ou mais pra outra se você tá comendo essa mesma támbola na parte da manhã na parte da tarde ou na parte da noite aqui o niganto que ele citou é o kaya deva niganto ok? dizendo que isso deve ser feito de uma forma assim ou assado mais na parte da tarde mas entenda gente em cada um desses livros tem um lugar que o autor morava diferente uma cultura um tempo e um clima diferente a gente não quer defender a versão A ou B como sendo certa a gente tá pegando a perspectiva de que existe um princípio que a gente tem que entender ok? então se você come a támbola na manhã isso deve ser feito junto do procedimento de outras coisas que o astangaridaya vai descrever em outros momentos que são mais relacionados a processos de vata a qualidade desse támbola e dos ingredientes ele vai ficar mais salgado ele vai ficar mais ácido ele vai ficar menos picante ele vai ficar menos amargo que são em relação de raças com o vata ok? aqui esse foi o melhor parágrafo porque eu não vi isso de uma forma tão evidente em nenhum outro texto achei esse parágrafo aqui muito bom depois om naráyanáyavitmahe vasudeváyadhimahe tanno viṣṇu prachodayat om 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 Obrigado.